E aí, galera! Essa é a terceira parte do Gamepad. Bem, o nosso código atualmente está assim, em que a gente implementou na parte 2, a questão do pause. Então, se eu executar a cena agora, ele vai, posso me movimentar aqui pelo Gamepad. Se eu der o start, pausar, ele captura a tela atual e apresenta essa tela capturada no pause. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar uns menus aqui, fazer com que a movimentação ocorra pelo direcional de Up e Down. Então, o que vai acontecer? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui está o nosso código. Vamos aqui para... Então, o que vai acontecer? Ele vai movimentar por aqui, por aqui ou pela alavanca acima ou baixo. Então, a implementação que vou fazer, eu vou colocar três menus aqui na tela de pause. Então, aqui na tela de pause, eu vou colocar três opções. Opção 1, opção 2 e opção 3. E essas opções 1, 2 e 3, ele vai navegar por elas aqui. Eu também vou mexer no código, vou refatorar esse código aqui. A gente vai tornar ele um pouco um pouco melhor, mais legível, mais fácil de manter. E a partir do momento que a gente for continuando escrevendo novas partes para essa série de vídeos mais avançados do GDEV, a gente vai melhorando o código. Então, na parte 1, o código era de um jeito. Na parte 2, está assim. E na parte 3, esse código vai mudar. Então, a gente vai começar. Eu vou começar implementando, então, a parte visual. Então, eu vou pegar aqui na cena de pausa e vou criar um objeto que eu vou chamar de options. E esse objeto que eu vou criar, que eu vou chamar de options, ele vai, opa, ele vai ser do tipo texto. Vou colocar aqui options. Vou deixar o texto aqui options. Vou escolher uma cor aqui, escolher um azul aqui, vou escolher um negrito e vou aplicar. Bem, para o código que a gente vai desenvolver. Vou jogar ele aqui. Acho que eu vou aumentar mais um pouco essa fonte. Vou colocar aqui 31. Deixar um pouco maior. Pronto. Então, aqui, para esse código que a gente vai implementar, no GDEV, o que acontece? Quando eu jogo um texto aqui, se eu faço a manipulação do texto pelo visual, pela essa parte aqui das ações, de modificar... Vou adicionar aqui só para poder mostrar. Se eu chego aqui e escolho aqui para modificar, ele acaba modificando o texto o texto de todas as distâncias que eu tenho aqui. Então, o que vai acontecer? Então, eu teria que ter aqui, na cena de pausa, pelo menos três objetos desse, diferentes. Só que o que acontece? Eu não quero fazer assim. Eu quero apenas ter um único objeto e desse objeto options ter várias distâncias dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... replicar isso aqui. Certo? Eu vou replicar isso aqui. Então, eu acabei tendo três distâncias do objeto options. Se eu abrir aqui a parte, a lista de distâncias. Então, eu tenho aqui o options. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Então, o que vai acontecer? Tem uma inversão aqui. Eu preciso arrumar essa inversão que tem. Por quê? Eu clico no primeiro objeto, que é esse aqui, ele seleciona esse. Se eu clicar no segundo, ele vai selecionar o primeiro. E se eu clicar aqui no terceiro, ele vai ser o segundo. Então, eu vou mudar essa ordem aqui. Por quê? Porque o código que a gente vai utilizar para obter os itens tem que estar na ordem aqui da criação das distâncias. Senão, ele vai trazer para mim a ordem errada. Então, por exemplo, quando eu pegar o primeiro item e adicionar o item 1, o item 1, que ele vai me retornar, vai ser esse aqui. Que está aqui. O item 2 vai acabar sendo esse. E o item 3 vai acabar esse. Então, o que vai acontecer? Vai acabar ficando item 1, item 1 aqui embaixo, item 2 aqui em cima e item 3 aqui no meio. Então, a gente vai melhorar isso. Por enquanto, eu vou deixar assim só para que você possa ver o que eu estou explicando. Eu não vou mexer na ordem ainda. Eu vou adicionar aqui uma variável. Distância aqui. E vou chamar essa variável de teste. E aqui eu vou... Essa variável vai existir. Eu vou colocar aqui item 1. Vou deixar assim. E na hora que eu fizer a... Reordenar aqui a ordem, eu vou adicionando. Então, eu vou fazer como tivesse aqui. Aqui seria item 2. Pela forma que eu construí aqui. Mas, como eu estou avisando, quando a gente for fazer o código, a gente vai ter que mexer na ordem aqui. Mover essa ordem. Porque a ordem tem que ser essa daqui, ó. Das instâncias. Tá. Vou copiar isso aqui. E vou adicionar isso aqui. Opa, pera aí. Deixa eu copiar. Ele não copiou. Agora sim. Vou copiar. Agora eu vou adicionar aqui. Vou chamar isso aqui de item 1. E vou chamar isso aqui de item 3. Pronto. Então, essa parte visual está pronta. Se eu chegar aqui e executar a cena e apertar o Start, olha só o que vai acontecer. Apertar o Start, está tudo Options aqui. Por quê? Porque, como eu falei, eu já deve ir lá. Quando configurar o texto lá, ele é o que configura o texto no objeto e todas as instâncias ficam com esse mesmo texto. Vou mexer só nessa cor. A cor não ficou legal. Vou mexer nessa cor aqui. Vou colocar um pouco mais clara. Agora eu vou executar o código aqui. Pronto. Depois eu vou mexer no alinhamento. Vou puxar mais para a esquerda. Ele está muito para a direita. Vou puxar um pouco mais para cá para centralizar um pouco mais. mas eu vou fazer logo isso e depois a gente começa a mexer no código. Vou centralizar aqui a máscara. Pronto. Vou deixar ele centralizado e vou fazer um zoom. deixar assim, assim, está bom. Pronto. Deixar assim por enquanto. Vou executar mais uma vez. e agora a gente vai começar a mexer no nosso código do Gamepad. Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou tirar bastante coisa que não está sendo usada. Eu vou começar a mexer no código. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou mexer nesse objeto que eu chamei de custom e que eu seria o objeto de customização. Então vamos começar a mexer nisso aqui primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou mexer também nessa parte de controle aqui. Eu vou criar um objeto aqui, uma classe do tipo control e vou atribuir alguns valores para ela. Então eu vou colocar aqui left right então essa seria a classe de controle up e down com certeza se eu escrever uma a gente está na terceira parte uma parte 4 o código vai mudar um pouco mais ainda porque aí a cada momento que a gente vai escrevendo alguma coisa a gente vai melhorando esse código o código ele vai a gente vai melhorando para não ficar tudo bagunçado então a gente vai alterando algumas coisas e mexendo. Então uma coisa que eu não vou querer mais eu não vou querer mais esse runtime scene aqui eu não quero mais esse objeto não é interessante mais ter esse objeto então eu vou começar a fazer a exclusão desse objeto então onde tiver runtime scene aqui eu vou excluir pronto vou também fazer o seguinte eu vou retirar esse else esse else também não vai existir mais vou enxugar vou enxugar o que a gente está fazendo enxugar o código deixando o código mais limpo vou agora criar uma classe chamada pause essa classe pause vou mover maior parte desses objetos que aqui estão então esses objetos como pause e todos os outros vou mexer vou mexer aqui também aqui está com um erro de fotografia aqui é para ser vou renomear logo isso aqui mudar as ocorrências pronto então alteri isso aqui vamos ver se está alterado aqui pronto está alterado então o que eu vou fazer eu vou pegar todos esses objetos aqui menos esse esse objeto canvas vai continuar aqui então eu vou puxar ele só para cima para deixar organizado eu vou mexer na organização os objetos que não são classes que são objetos que pertencem ao objeto custom eu vou colocar aqui e as classes eu vou colocar abaixo então eu vou fazer essa declaração assim deixar organizado então aqui eu vou mover essa estrutura toda inclusive esse método aqui pause always zoom vamos ver tudo isso para dentro de pause então olha só o tanto de coisa que a gente já está mexendo já está alterando canvas canvas é um objeto que pertence ao objeto custom então o que vai acontecer eu não vou ter mais como acessar por aqui como por diz.canvas então eu vou colocar um parent aqui que é um objeto que eu vou vai ser objeto pai que é objeto pai de pause é custom então o custom vai configurar esse objeto parent de pause para que eu possa ter acesso ao canvas isso eu vou fazer agora então aqui eu vou ter o seguinte eu vou adicionar um método aqui chamado init de inicialização esse objeto aqui eu vou fazer com que eu possa configurar o pause o pause eu posso configurar a classe pause atribuindo ao um objeto parent que vai ser objeto des que representa o objeto custom então esse objeto custom ou custom vai ser representado por des então parent que é esse objeto que vai existir vai passar a existir aqui ele ele está sendo configurado pelo init então quando eu executar e for acessar esse objeto aqui ele vai ser seguro fazer isso porque ele vai existir porque eu vou ter invocação no método daqui a pouco e aí o que vai acontecer esse método de inicialização não vai fazer parte de custom não vai fazer parte porque porque eu vou deletar esse objeto esse objeto só vai ter o sentido de execução depois que ele executar essa função quando eu chamo essa função a primeira vez eu vou deletar eu vou fazer um delete des ponto init então eu vou deletar e eu vou retornar o objeto atual des então quando eu retornar o objeto já vou retornar o objeto com o objeto parent configurado em pause e com o objeto de custom com a fusão init deletada e aqui é a declaração vou subir um pouco é a declaração de custo então o que vai acontecer eu vou invocar o método init aqui e esse método init vai me retornar o objeto custom configurado então se eu quiser acrescentar mais coisas aqui eu posso acrescentar depois e eu sei que essa função init não vai existir no futuro então ela vai simplesmente ser deletada e isso serve pra gente pra deixar o código um pouco melhor um pouco mais limpo outra coisa que eu vou querer desenvolver é um objeto de atualização que fique sendo invocado a cada frame então eu vou criar um método chamado update esse objeto update vai ter como objetivo ficar sendo invocado a cada frame então aqui ele vai receber como parâmetro a cena atual lembre-se que nesse caso o gamepad ele está sendo injetado pelo GDEF tanto na cena que a gente chamou de e-scene por esse link e na cena de pause por esse link então internamente o GDEF ele injeta esse código todo aqui nessa cena e ele injeta também esse código todo aqui nessa cena então ele é injetado duas vezes em cada cena então se no futuro eu for criar alguma outra cena tipo uma cena de menu inicial de uma tela inicial uma cena por isso e eu quiser ter acesso a esse controle aqui ele vai injetar lá também mas isso daí é coisa para um outro momento caso decida desenvolver por enquanto a gente vai focar no nosso objetivo atual que é o de criar o nosso menu de pause ali com algumas opções com alguns íntens navegáveis hoje a gente não vai dar comportamento para esses itens vai apenas implementar esses itens e implementar a navegação pela pelo direcional certo de cima e de baixo e pela alavanca cima e baixo tá vamos lá então então a gente vai fazer isso eu quero implementar esse método update runtime com recebendo runtime em cine por quê? porque eu vou jogar essa implementação aqui eu vou tirar essa implementação daqui essa implementação vai sumir eu não vou querer essa implementação aqui mais e eu vou mas eu não vou remover ainda mas eu vou remover daqui a pouco e eu vou fazer o seguinte se game data ponto underline custo então se esse objeto já existir ele vai existir a partir da execução do primeiro frame ele vai invocar o método update então game data ponto underline custom ponto update passando como parâmetro a cena que está sendo executada atualmente então ele vai fazer isso e agora o que é que eu vou fazer eu vou começar antes de ir adicionando novas coisas eu vou já começar a mexer aqui no controle então eu vou vir aqui e já vou adicionar algumas coisinhas aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer com que game data underline custom ponto control ponto left aí eu vou fazer a mesma coisa para os anteriores então eu vou fazer também para o white vou fazer a mesma coisa para up e vou fazer a mesma coisa para dar um pronto vou ter que mexer nisso daqui isso daqui essa implementação do 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 pause horizon button press talvez na parte 4 eu já melhore isso daqui já tire esse código ainda não decidir se eu vou enxugar essa parte ou não nessa parte 3 ele vai continuar assim eu só vou mudar aqui que aqui já não acessa assim direto ele tem que acessar através de pause então ele tem que acessar aqui através de pause aqui também através de pause invocar o método através de pause também então tem que começar a fazer essa implementação aqui pause e aqui através da classe pause pronto então o que vai acontecer essa primeira parte está assim certo implementado dessa forma o que é que eu vou fazer mais aqui então eu vou mover aquele método esse método aqui eu vou é cadê ele em pause então esse método aqui eu vou mexer nesse canvas aqui e para não precisar fazer esse acesso direto eu vou remover esse acesso direto eu vou colocar vou criar um método aqui depois de update chamado screenshot em que ele vai retornar para mim através do canvas um print da tela pronto com isso eu vou fazer com que eu não precise mais dessa implementação então eu tinha feito isso coloquei o parent aqui para ter acesso ao canvas só que em vez de fazer isso eu preferi criar um método que faça isso e assim eu escondo essa implementação do método de pause então aqui eu vou implementar ponto screen ponto screen chato pronto estou enfocando esse método aqui não vou usar mais isso eu vou usar já vou mudar aqui esse trecho já vai ser através de des então des pause inis então já muda essa estrutura aqui também então esse código daqui eu vou tirar ele daqui não vai ficar aqui esse código eu vou mover eu vou então criar aqui ele vai como esse código está representado por pausa ele vai vir para aqui para essa classe pausa então eu vou criar então nesse caso aqui como eu quero que configure eu vou então criar um método para configurar essa parte aqui de do screenshot um nome eu vou criar eu vou criar esse nome então vou criar um como configure representando que ele vai configurar o screenshot estou pensando se eu deixo realmente configure eu coloco apenas set screenshot eu não gosto de colocar set screenshot porque dá a ideia de que eu vou chamar isso e vou passar um parâmetro para ele e eu acho que eu vou deixar configure mesmo porque passa a ideia que eu estou fazendo uma configuração que na verdade é de jogar de configurar o print da tela na cena de pausa então essa é a ideia que eu quero passar então eu vou deixar configure mesmo por enquanto talvez se eu tiver um nome melhor eu implemente na parte 4 dessa série vou passar aqui o one time então o one time esse scene que eu vou passar vai ser a cena atual e essa cena atual vai ser a cena de de pause então eu vou pegar esse código aqui e vou tirar daqui e jogar aqui pronto aí eu vou jogar aqui e aí eu vou mudar algumas coisas esse daqui continua desse jeito o que eu vou mudar é isso aqui essa parte aqui essa parte eu vou acessar através desse pronto perfeito perceba que o código ele já está ficando um pouco mais limpo está ficando um pouco mais enxuto porque o objetivo é deixar o código enxuto o que mais que eu vou fazer aqui eu vou implementar também o método update então o método update que eu vou implementar eu vou usar aqui essa parte aqui por esse motivo que eu criei esse método update esse método update ele vai ser executado a cada frame então vai passar a cena então ele vai ser executado tanto na cena que eu chamei de scene quanto na cena que eu chamei de pause porque mais uma vez por causa que eu linkei o evento gamepad aqui e o evento gamepad aqui ele vai ser injetado dentro dentro do código do gdev todo esse código aqui então é isso que acontece internamente internamente ele pega esse código e injeta o código na cena que eu chamei de scene e na cena que eu chamei de pause e em qualquer outra cena que eu linke o evento então aqui em update eu vou jogar aquele trecho lá da cena se for a cena de pause então a partir daqui eu vou eu vou dizer para onde é que eu vou então se eu estiver na cena de pause o que eu vou fazer a primeira coisa eu vou configurar vou chamar o método de configure então des ponto pause ponto configure opa configure então passando para o runtime assim como eu estou verificando se a cena que eu estou é pausa então ele vai passar o pause para configure e ele vai configurar isso daqui certo a primeira coisa que vai acontecer é isso bem vamos ver aqui se eu não esqueci nada aqui já dá para a gente executar e ver como é que está a situação deixa eu ver dar uma conferida acho que está por enquanto dá para a gente executar aqui e ver no que vai acontecer vou executar então aqui para a gente ver como é que vai ficar a situação ó sem erro vou ver se tem algum erro aqui no console não nenhum erro não tem nenhum erro pronto tirar pausa de novo mover aqui pelo gamepad start chequei para pausar de novo tirou pronto pronto já refaturei o código mudei o código que eu precisava mudar e ele continua funcionando agora eu vou fazer o código a mágica acontecer para implementar os itens lá então eu vou chegar aqui eu vou criar aqui uma uma classe que eu vou chamar de itens porque já que vai ser na verdade eu como eu estou fazendo especificamente para pausa eu vou criar dentro de pausa aqui só que se eu resolver criar essa estrutura por uma menu também então eu já não vou deixar dentro de pausa já vou refatorar esse código no futuro mas como está nessa ideia se vai ter ou não uma parte 4 dessa série posso porque possa ser que eu mude de ideia e não queira fazer uma parte 4 eu vou deixar assim desse jeito então aqui em item o que eu vou fazer aqui dentro eu vou colocar o que eu preciso então em item aqui eu vou ter os itens que vai ser uma matriz que vai ser esses objetos que estão aqui vai ser esses itens então eu vou adicionar esses itens dentro desse array aqui vou criar também um objeto do tipo que vai ser de seleção do index então vou fazer select index então o index o índice selecionado e vou dizer que ele começa aqui no zero vou deixar o primeiro o primeiro selecionado vou criar um método aqui uma função para selecionar uma para tirar seleção para fazer um deselect então um para selecionar e o outro para tirar a seleção então vou fazer aqui select daqui a pouco eu faço a implementação dele ela vai receber o que eu vou chamar de options array que será uma matriz com essas opções aqui serão array com essas opções e então eu vou criar isso vou criar apenas o esqueleto dos métodos das funções e depois eu vou fazer a implementação do corpo delas vou criar um deselect vou criar um para mover para frente então quando eu apertar o botão de aqui de down quando apertar down eu vou para o próximo item então vou fazer um next quando ele apertar para cima eu vou apertar o botão up então eu vou fazer um previos né então vamos lá então vou colocar um next aqui next para ir para o próximo item ele vai receber um options array options array vou agora criar aqui um metro do preview esse preview deus esquecem mesmo que se escreve é function options array e eu vou começar a implementar o corpo desses métodos aqui que eu criei então vamos lá vamos começar então vamos lá vamos começar então com a ideia de do método next então o que vai acontecer com o next quando eu tiver um objeto aqui next então vamos lá eu vou executar aqui para gente poder entender então quando eu tiver selecionado ele já vai vir com esse primeiro item selecionado então o que eu vou fazer quando eu fizer apertar o botão aqui esse aqui o down para descer cliquei aqui desci o que vai acontecer ele vai tirar a seleção desse e vai selecionar isso aqui quando eu fizer de novo apertar down chegou aqui apertei o down o que vai acontecer ele vai tirar a seleção desse e vai selecionar esse daqui quando eu fizer de novo pan ele apertei o botão down aí ele vai fazer o que ele vai tirar a seleção desse e vai selecionar o primeiro então ele vai ser cíclico se eu chegar no final ele não vai parar ele vai vir para o início então ele vem aqui até o final volta para o início vem até o final volta para o início e por aí vai então vamos começar essa implementação então primeiro eu tenho que tirar a seleção então eu vou fazer um deselect é por esse motivo que eu criei essa função aqui deselect então deselect eu tenho que usar o desse deselect e vou prestar para ele o options array e aí eu vou fazer o seguinte esse eu tirei a seleção do item atual e vou incrementar aqui para ir para o próximo item então eu vou incrementar fazendo um des ponto deselect não é select index mais mais então vou fazer um incremento aí eu faço incremento só que tem um detalhe é aqui que eu vou fazer vou executar de novo aqui é aqui que eu vou fazer a verificação então apertei aqui ban desceu foi para esse item de novo ban desceu foi para esse item depois de novo ban e aí eu tenho que verificar o seguinte se o próximo item for maior do que a quantidade de opções aqui ou maior igual a quantidade de opções aqui eu tenho que configurar o select index lá para primeira posição aqui para ele voltar para esse cíclico então o que vai acontecer então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer com que esse objeto aqui com que esse essa des com select index se ele for igual a quantidade de itens aqui lá no caso eu tenho 3 então ele começa na posição 0 então 0 1 2 se ele incrementou aqui foi para posição 3 ele está na última opção então eu vou fazer então aqui des .items .length se eu tiver nisso então eu vou configurar o select index para igual a 0 assim eu volto para posição inicial e aí eu vou fazer vou invocar o método select então vou fazer um des .select para que ele selecione a opção atual e eu passo para ele o options array que é as opções que eu tenho disponível pronto então aqui está o next está configurado agora eu vou fazer a mesma coisa para o previus então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a seleção então se não des 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 select options array eu vou tirar a seleção do item atual porque agora vamos entender essa lógica aqui vou executar aqui primeiro o que vai acontecer se eu estou aqui vamos imaginar que eu estou aqui aí eu fiz vamos imaginar que eu estou aqui na última posição eu desci bambam bambam cheguei na última opção aí eu vou voltar aí apertei aqui cheguei aqui apertei para cima bambam então o que eu vou fazer tira a seleção desse e vai selecionar esse daqui aí apertei de novo bambam tira a seleção desse vai e seleciona esse daqui verifica vai tirar a seleção desse mas só que vai verificar o índice que eu estou menor que zero na verdade é igual a zero a quantidade de itens que eu tenho agora é igual a zero então o que vai acontecer ele vai voltar para o fim ele vai configurar a posição do índice para selecionar o final assim eu vou ter a impressão que ele vai navegar infinitamente que ele vai vir aqui e vai voltar para cá então ele vai ter navegação cíclica tanto para baixo como para cima então vamos lá vamos implementar esse código aqui então eu vou fazer isso então eu tirei a seleção e vou fazer um desse ponto select index index select index menos menos isso vai decrementar em uma unidade pronto então ele vai decrementar uma unidade e aí eu vou verificar se select index então eu sei que o select index se ele estiver na posição zero ele vai selecionar o primeiro elemento então se eu estou na posição zero e decremento uma unidade isso aqui vai para menos um então vou fazer se ele for menor que zero porque menos um é menor que zero então eu vou fazer com que o select index ele seja igual a quantidade de elementos de itens então this not itens not length então o tamanho o tamanho de itens aqui são três elementos só que como eu falei ele começa na posição zero então zero um dois então ele tem que ir para posição dois então eu tenho que fazer ele vai me retornar três porque são três elementos então eu vou fazer menos um para que a posição seja posição dois porque zero um e dois então ele vai diminuir uma um índex aqui e ele vai configurar então aqui na última posição aí o que acontece fiz isso vou agora ser capaz de fazer o select então eu vou selecionar agora vamos fazer um desse dot select e eu vou passar para ele o options array para que ele selecione o objeto correto pronto agora a gente vai então implementar cor select vamos implementar o select logo então o que vai acontecer no select eu vou usar esse options array então criar uma variável aqui que vou chamar option 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 esse options array vai me retornar uma lista com esses objetos aqui de texto que eu não me lembro agora como é que o GDEV chama internamente é texto alguma coisa então eu vou chamar aqui para a gente como um objeto de texto internamente não me lembro qual é a classe a classe é texto alguma coisa quem sabe eu possa depois até imprimir no terminal para a gente saber qual é o nome dessa classe aí mas é texto alguma coisa se eu não me engano então eu vou fazer obter esse objeto outra vez e desse ponto select index ele vai me retornar esse objeto option e eu vou usar esse objeto option para configurar então eu vou fazer um option eu tenho uma um método lá nesse objeto de texto lá chamado set string e aí eu vou configurar a string dele através de uma de um de um um recorso do javascript que é o template de string né o template literal então eu vou usar um um template aqui de string para poder obter a minha configuração que eu quero porque eu vou usar cochete aqui e cochete aqui para marcar a seleção e aí eu vou obter através desse recurso de template de string esse template literal no javascript eu vou conseguir obter essa variável option sem precisar fazer concatenação de strings então vou usar o option .get variable variables deixa eu ver se eu acho que ele não vai me dar a opção aqui deixa eu colocar um comentário colocar o type aqui e colocar o gbjs vamos ver se ele aparece alguma coisa de teste não é o teste entre não acho que é esse aqui é o teste one time object esse aqui mesmo teste one time object aí eu vou usar então get opa ele não habilitou a autocomplementação peraí vamos ver aqui está habilitado reset string beleza então option pronto agora sim get opa ele não vou ter que ele não me deu a opção de autocompletação para isso para isso bem ele não me deu autocompletação mas eu sei que eu posso obter esse objeto lá que é o objeto variables get variables vai me retornar o container esse container vai me permitir pegar conseguir a variável através do método get o nome da variável que eu chamei lá de teste e aí eu vou obter essa variável como string então eu tenho que colocar um get a string pronto e o deselect eu vou fazer a mesma coisa eu vou copiar isso aqui fazer um ctrl z e ctrl v só que sem isso daqui então aqui eu não preciso utilizar o literal o template literal aqui que a gente pode chamar o nome da gente chama de template de string porque eu vou só reconfigurar o valor só então eu não preciso disso bem então em teoria já está implementado a seleção o que falta apenas aqui é a gente começar então fazer a mágica acontecer aqui no update nessa parte de cn então o que vai acontecer para fazer a mágica acontecer nesse caso eu vou fazer o seguinte eu vou então usar o usar um o objeto correto runtime para poder fazer isso então o que eu vou fazer aqui fazer const options array igual a runtime em cima get object eu vou ele não está liberado a autocompletação então eu vou usar aqui isso aqui isso daqui acho que facilita muito porque a gente consegue ter autocompletação e ter acesso aos métodos assim a gente não tem erro da digitação deles então gdjs ponto runtime sim não é nem é type é parâmetro que está errado parâmetro porque é um parâmetro e o clome do parâmetro é one time one time é sim pronto agora já sou capaz de obter a autocompletação e eu vou obter o objeto options ele vai me retornar uma array de options certo então aqui eu consegui obter uma array de options e eu vou agora verificar se eu estou no primeiro frame porque toda vez que ele é toda vez que ele executar toda vez que ele executar a ação de 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 start para abrir a tela de pause ele vai executar isso aqui essa parte do pause e vai executar essa parte do primeiro frame então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte se eu vou precisar do time manage então const time manage eu vou usar o runtime e sim ponto get time manage para que eu possa verificar se eu estou no primeiro frame porque eu tenho que fazer isso porque eu vou configurar eu falei que eu vou obter os objetos e vou jogar nesse carinha aqui do item que eu vou jogar e aqui então aqui dentro vai estar esses caras aqui só que acontece se eu não jogar aqui no primeiro frame ele vai ficar executando isso infinitamente e vai ficar implementando e colocando esses objetos eu só quero que ele faça isso no primeiro frame só que acontece se eu apertar start ele vai executar esse primeiro frame aí eu tiro da pausa aí coloco pausa de novo então ele vai entrar de novo aqui e vai executar de novo o frame e vai e continua adicionando então o que eu tenho que fazer eu tenho que limpar o array como é que eu vou fazer isso eu vou então usar esse des do pause item ponto item ponto itens igual a um array vazio então aí eu libero todo o array limpo todo o array e agora eu vou obter o array que eu quero que é que é esse aqui eu vou obter esse array aqui a referência para ele para poder ficar mais fácil de manipular para não ficar precisar para não precisar digitar tudo isso aqui de novo eu vou colocar a referência dele numa variável local e eu vou fazer um for em cima dele então eu vou chamar isso aí de option option para criar aqui let option options array então aqui ele vai me retornar um array de objetos certo e eu vou fazer uma interação sobre esse array e vou fazer o seguinte vou fazer com que esse objeto array na posição array ponto length opa length vai ser igual a option isso vai fazer com que isso vai fazer com que eu guarde esse objeto aqui dentro só que acontece como array está vazio quando eu fizer array ponto length ele vai me retornar zero então o que vai acontecer ele vai guardar na posição zero na próxima vez que ele entrar no for aqui já vai ter um elemento então quando eu fizer array ponto length ele vai me retornar 1 então ele vai guardar o próximo option na posição 1 quando ele entrar aqui de novo ele vai entrar 3 vezes então quando ele entrar aqui de novo ele vai fazer array ponto length vai retornar 2 então ele vai guardar esse option na posição 2 que é o que eu quero que eu quero que ele marque aqui 0 1 e 2 aí o que vai acontecer eu vou então configurar o texto o texto que eu vou configurar eu vou obter através desse carinha aí option então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um option ponto set string e o que é que eu vou jogar nele eu vou jogar o texto lá que eu vou obter através de option get variables ele me é no container variables container aí eu faço um get variável que eu quero que é test que é essa variável aqui que todo mundo tem test ele vai tornar esse valor como string então eu vou configurar get as string pronto com isso eu configuro então aqui eu já superei aquela limitação de ter que criar um monte de objetos aqui então aqui eu crio apenas um objeto e crio uma variável distância para cada objeto e em tempo de execução quando eu estiver executando aqui os frames aqui a cada vez que ele estiver executando ele vai jogar isso na tela ele vai jogar aqui na tela esse nome aqui então aqui vai ser item 2 esse aqui vai jogar item 3 e esse daqui ele vai jogar item 1 que eu não configurei item 1 pronto aqui item 1 item 2 item 3 a gente vai ver que vai ficar meio bagunçado porque tem que estar na ordem dessas distâncias aqui ele não está na ordem então a gente vai verificar aqui a gente vai ter que mexer na ordem aqui então vamos lá deixa eu ver o que mais eu tenho que fazer aqui então estou fazendo interação fiz tudo isso aí eu vou ter que então dizer para ele que ele tem que selecionar eu vou chamar o select lá para ele selecionar então para que ele já selecione o objeto então vou fazer um desse ponto pause ponto item ponto select option array então o que vai acontecer ele vai pegar o index que está atualmente selecionado aqui vai pegar o primeiro que está atualmente selecionado e vai selecionar então por exemplo na primeira execução ele vai estar aqui no zero mas se eu movimentar se eu movimentar por exemplo para esse item aqui e sair da tela de pause então lá no código o que está selecionado é esse então quando eu entrar de novo ele vai deixar esse daqui selecionado se eu chego lá seleciono esse item o item 2 e saio da cena de pause então no código aquela variável lá select index select index está configurado como 1 então o que vai acontecer quando eu retornar de novo quando eu apertar sair da cena de pausa e voltar de novo para a cena de pausa ele vai selecionar esse item aqui então vamos lá então eu vou ter que dizer então que eu quero que o enter esteja selecionado já disse isso para ele então eu agora vou fazer o seguinte eu vou verificar vou ver aqui aqui sair aqui agora eu vou verificar se esse ponto control ele está sendo up down se ele está indo para cima ou para baixo só que tem um porém aqui se eu deixar o botão up selecionado ele vai ficar deixar aqui pressionado deixe pressionado a mãozinha está aqui deixei pressionado então ele vai ficar executando o evento infinitamente vai ficar passando 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 bem rapidão e também pode acontecer de você clicar aqui ele acaba gerando mais de um evento então eu quero que ele gere apenas uma vez o gdev tem aquele recurso que é esse daqui eu vou mostrar aqui que é isso aqui avançado que é disparar apenas uma vez enquanto o evento for verdadeiro então o que acontece embora você tenha acesso a isso na parte visual você também tem acesso a isso na parte de código então a gente vai fazer isso aqui então vou obter vou criar um objeto aqui que eu vou chamar de que eu vou chamar de Tiger Hose se não me engano é o One Time Scene que tem o Get é isso mesmo eu eu vou fazer o seguinte aqui também eu vou associar com o nome do método eu vou inverter então vou colocar os triggers aqui eu vou fazer o seguinte aqui vou colocar a marcação arroba type djs então vou colocar essa anotação e como é trikes isso vai me fazer com que eu tenha autocompletação se bem que eu acho que eu teria já autocompletação sem isso aqui vamos ver acho se não engano já vai me dar essa autocompletação não vai dar não tenho que fazer isso mesmo deixa eu ver agora pronto agora sim vou chamar esse método aqui drag ons então eu vou fazer isso daqui aqui no método up e no método down para que ele gere apenas uma vez o evento então eu tenho que passar para ele um id eu vou colocar o id como up e aqui vou colocar o id como down pronto ele está gerando já isso aqui e se tiver sendo up ele está indo para cima então ele tem que invocar o previous se ele estiver fazendo down ele está indo para baixo tem que invocar o next então vou fazer fora do first frame porque esse cara aqui se eu tivesse criado aqui dentro do first frame eu não teria acesso ele aqui então eu tive que criar aqui fora para que eu possa passar por método previous e por método next item next passando o options array deixa eu verificar se é tudo isso mesmo que eu tenho que fazer isso aí mesmo deixa eu ver passando os vamos testar então aqui ver se não vai ter nenhum erro se tiver algum erro a gente arruma aí na hora então vamos pegar aqui o gamepad movimentando aqui pelo gamepad então ele está marcado como item 2 ó vou sair de novo vou fechar aqui vou executar vou chegar aqui vou ele veio selecionado como item 3 ó vamos ver o porquê está marcado item 3 que está acontecendo aqui ó ele veio o índice lá como item 3 vou abrir aqui a instância ó o item 3 ó que é esse cara aqui ó ele está na posição 0 aqui ó ó esse aqui está na posição 0 que é o item 3 o item 2 é esse cara aqui ó o item 2 é o que está no primeiro e o item é 3 é o que está no primeiro aqui na instância então vamos lá o que está acontecendo presta atenção quando eu pego o primeiro objeto que está selecionado o primeiro objeto que entrou lá é esse aqui o segundo objeto não é esse é esse aqui que está no primeiro e o terceiro objeto é esse aqui então o que está acontecendo eu vou chegar aqui então ó vamos executar aqui ó de novo o primeiro objeto que é esse está sendo o último o primeiro objeto que é esse está sendo o segundo tá então esse daqui é esse e esse daqui é o segundo tá então vamos ver isso aqui vamos ver o que acontece vamos executar aqui de novo ó ó quando ele vem selecionado ele vem o correio então vamos inverter isso aqui ó vamos fazer o seguinte vamos vir aqui e vamos começar a inverter pela ordem de distância aqui então esse daqui é o primeiro então esse é o primeiro ele vem pra cima esse daqui aqui esse é o terceiro vem aqui pra baixo e esse aqui ó vem aqui vou descer mais um pouco esse desce mais um pouco e esse fica aqui mesmo pronto aí eu tenho que mudar aqui os textos então esse daqui seria o item 1 esse seria o item 2 e esse aqui seria o item 3 vamos ver se é isso mesmo vamos lá vamos ver se eu não me perdi na contagem então vamos lá 2 lá com o item espera espera como item 3 como item 1 esse item 2 eu não configuro agora estou configurando e esse item 3 mesmo vamos ver agora e tem 1 2 e 3 agora está certo apertando cima ele vai se eu deixo pressionado deixar pressionado deixar pressionado deixei pressionado não vai ele só já deve uma vez aí eu tento tirar agora pela alavanca aí se eu deixar aqui aquele que eu falei aquilo lá aquele trecho que eu coloquei lá de selecionar quando ele entra no first frame então tirei ele saiu quando executar de novo ele vai executar novamente o first frame lá então ele vai executar e aí ele vai selecionar o item que estava selecionado anteriormente que é o item 3 se eu colocar o item 2 e sair quando eu voltar de novo lá no código ele parou nesse item 2 selecionado então ele vai voltar nesse item 2 que estava selecionado anteriormente se eu quiser deixar para que fique sempre selecionado o primeiro item eu tenho que resetar variável lá no first frame antes de invocar o método de seleção então aqui por exemplo é isso que acontece toda vez que eu saio e entro ele executa esse first frame porque ele coloca a cena de novo para executar então ele executa esse first frame e aí o que acontece quando eu peço para selecionar eu peço para selecionar a opção que já estava selecionada anteriormente se eu quiser selecionar sempre a primeira eu tenho que vir aqui e resetar se eu fizer um des ponto pause ponto item ponto select index igual a zero se eu fizer isso ele sempre vai deixar a primeira seleção como padrão então se eu for lá ó eu vim aqui deixei o item 3 selecionado se eu sair e voltar ele vai selecionar o item 1 ó de novo ó o 2 agora ó aí eu vou deixar eu prefiro deixar o último item que ele estava então eu vou deixar comentado que aí fica a critério do que você quer fazer eu vou deixar comentado porque qualquer coisa é só você tirar esse comentário aqui você tirando esse comentário você volta para esse que eu acabei de mostrar então aqui é o seguinte aqui o código já foi refatorado já está implementado agora o menu lá certo de de pause e agora eu vou eu vou deixar desse jeito vou parar por aqui o o o vídeo né é dessa série essa é a parte 3 que a gente faz isso a parte 4 se eu implementar a gente vai adicionar agora nesses itens aqui a gente vai adicionar comandos então aqui eu posso ter para retomar aqui pode aqui pode ser sei lá para ir para alguma outra cena tipo uma cena de configuração então por exemplo uma cena de configuração onde eu posso aumentar o volume ou tirar o som né tirar o som de música ou som de efeitos e esse daqui poderia ser para sair do jogo ou sei lá para voltar para o menu inicial essa opção se eu for implementar eu vou colocar essa opção provavelmente para sair do jogo certo uma opção para retomar para a cena porque aí se eu implementar uma parte 4 dessa série eu já vou tirar o pause aqui não vou deixar mais para ficar fazendo pause porque aqui atualmente está assim eu aperto pause para entrar na cena eu aperto start para entrar na cena e start para sair da cena se eu fizer uma parte 4 provavelmente eu vou tirar isso e vou colocar apenas para o start para entrar na cena de pause mas para sair ele vai ter que selecionar uma das opções aqui para retornar então pode ter uma opção aqui tipo voltar ou tipo retornar alguma coisa assim então no vídeo de hoje a gente fica por aqui se você gostou deixa aquele seu like e se você quiser ser notificado dos novos vídeos que serão publicados se inscreva no canal mais uma vez a gente está vendo a parte avançada a gente está mostrando que o GDev não é apenas um editor visual que ele é muito mais que isso que ele é uma ferramenta bastante poderosa que você pode fazer muita coisa que você não está limitado a essas opções do editor o fato de o editor te fornecer essas opções não significa que você está limitado a isso e como sempre se você entendeu aprendeu o que está sendo explicado hoje o pouco que você aprendeu tente ensinar para alguém dissemine o conhecimento mostre para as outras pessoas que o GDev é uma ferramenta sim poderosa robusta que permite que você faça qualquer coisa o limite aqui é JavaScript para você poder fazer com JavaScript você vai conseguir fazer no GDev e é é claro que a ferramenta pode existir algumas limitações que você não consiga trabalhar porque você precisaria mexer mais a fundo na ferramenta você precisa conhecer a ferramenta mais a fundo mas o nosso objetivo é esse é ir mostrando recursos e recursos mais avançados e formas diferentes de fazer desenvolvimento de jogos com o GDev então por hoje eu fico por aqui qualquer dúvida coloque nos seus comentários aí do vídeo também pode comentar na nossa página no Facebook ou no nosso fórum oficial do GDev do GDev